O Tamanqueiro 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 Se toma birita é iriteiro, iriteiro Se anda de motoqueiro, motoqueiro Chacrinha é o velho, guerreiro, guerreiro Carnaval é no meio de fevereiro, fevereiro E o povo está sem dinheiro, dinheiro O pago é o fevereiro, fevereiro Carnaval é no meio de fevereiro E o povo está sem dinheiro, dinheiro O pago é o fevereiro, o povo está sem dinheiro Carnaval é no meio de fevereiro E o pago é o fevereiro, o povo está sem dinheiro